Bem, antes da gente trocar uma ideia sobre esse assunto, eu queria avisar que os nossos cursos estão na descrição e o curso mais recente é o Python para Hackers, que te ensina a desenvolver suas próprias ferramentas em Python, mas eu já estou produzindo um novo curso, nesse ano eu vou lançar dois cursos pagos e dois cursos gratuitos. Um curso gratuito já está disponível lá na Udemy, para quem é bem, bem iniciante, eu vou lançar outro curso gratuito lá na Udemy, focado para empresas, e vou lançar dois cursos pagos, um deles é o 25 ferramentas para Pentest, que é o que está em produção, que vai ser lançado em breve, e um curso de redes de computadores focado em segurança da informação, que muita gente pediu, eu vi que teve bastante gente solicitando, e também já está em produção, estou escrevendo ali o que vai ter de aula e tudo mais, Então já deixa o seu comentário aí, o que você acha disso e tudo mais, ainda não tem nada definido quanto a valores, quanto a plataforma que vai ser publicada e tudo mais, tá? Mas esse ano aí a minha meta é quatro cursos, dois gratuitos e dois pagos, e é claro, continuar aqui com os vídeos no YouTube, nos outros canais da Orange e nas outras redes sociais, beleza? Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking, eu sou Afonso da Silva e hoje a gente vai comentar novamente aquele papo de Eu falo com você, você raciocina um pouquinho, depois você deixa os seus comentários aí do que você acha sobre isso, e é basicamente sobre algumas coisas que quem vai trabalhar na área de segurança precisa ter. Uma delas já foi citada em um vídeo aqui que é chamado Aprenda a Aprender, e nesse vídeo eu explico que você de fato precisa saber pesquisar as coisas e ser meio que autodidata. Não necessariamente ser autodidata, mas conseguir se virar e resolver os seus problemas individualmente, pedindo pouco suporte, pouca ajuda para outras pessoas. E basicamente, outra coisa que você precisa saber bastante também é se atualizar. Quem trabalha com tecnologia da informação precisa se atualizar todo momento. Na realidade, isso ocorre em diversas profissões, como por exemplo o direito. Cada, sei lá, cada dia, cada semana tem uma nova modificação em lei, uma nova lei, alguma coisa do tipo que o profissional precisa se atualizar. E na tecnologia não é diferente. A tecnologia avança de maneira estrondosa. A gente tem que lembrar que 20 anos atrás a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, e você não tinha o celular no seu bolso quase fazendo parte do seu organismo e não acessava a internet normalmente como se fosse parte da sua vida cotidiana. Então, se a gente for parar para pensar, 20, 15 anos atrás as coisas eram muito diferentes e esse espaço de tempo é extremamente curto e muita coisa evoluiu daí em diante. E a tecnologia só tende a evoluir cada vez mais rápido. E aí agora a gente tem inteligência artificial, internet das coisas e outras coisas entrando no mercado que fazem com que essa evolução acelere cada vez mais. Então, você sempre tem que estar atualizado. E uma boa forma para você estar atualizado é ler notícias, ler notícias sobre novas tecnologias, sobre acontecimentos da área de segurança da informação e estudar realmente sobre isso, pegar um tempo na sua semana e ver o que aconteceu durante a semana, se alguma empresa lançou alguma coisa revolucionária, se alguma tecnologia foi lançada, se alguma linguagem de programação importante teve uma nova atualização grande e assim por diante. E uma das maneiras de você ficar atualizado aqui dentro do YouTube é seguindo o nosso canal. A gente tem um canal focado em notícias aqui dentro do YouTube, que é o Zero Day, que ele é apresentado pelo Renato Moleta, o conhecido Tron aqui da nossa comunidade. E no Zero Day a gente tem vídeos semanais sobre segurança da informação, sobre notícias de segurança, notícias de tecnologia, vazamentos e assim por diante. Então, todo sábado é postado um vídeo lá no Zero Day e quando tem alguma notícia bombástica, esse vídeo é postado no meio da semana mesmo para dar a notícia o mais rápido possível para você. Então, basicamente, você tem que sempre estar se atualizando, independente do que seja, independente se é um vazamento, se é uma nova tecnologia, uma nova atualização grande, um novo produto no mercado, uma empresa estrangeira que está entrando para o mercado nacional para atender com demandas de segurança, você sempre precisa estar à frente disso e ter noção que você nunca vai poder parar de se atualizar, porque se você fica muito tempo sem estudar as novas tecnologias, você fica obsoleto, você fica velho, você não consegue ter o conhecimento atual para atuar na área. Até porque a gente precisa sempre estar atualizado ou até mesmo à frente das tecnologias. Você tem que parar e pensar, pô, eu tenho que burlar um sistema desenvolvido por alguém e para fazer essa parte de burlar esse sistema desenvolvido por alguém, você tem que estar sabendo como esse alguém programou, certo? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like, se inscreve no canal e não se esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos. Valeu e até mais!